Existe muita gente que pensa que fazer o caminho da luz é fácil. Começou a limpeza, a limpeza do salão. Na frente da escola já foi feito. Os degraus da escola serão feitos dentro de alguns minutos. Depois eles irão penetrar essa esfera aqui, deixando os banheiros, cozinha. Iremos por esses lugares, tentando tirar, limpando essa entrada da escola, que não será fácil. E ao chegar aqui, fazer um espaço, aqui está a Ezequia, um espaço para que os carros possam estacionar à noite, já que teremos vigilante em cima, observando tudo. Bom dia, querido. Então, não é fácil celebrar o caminho da luz.